Transantes, onde vivem, onde se escondem, do que se alimentam. Hoje vamos entrar no mundo obscuro de pessoas transarinas, que se dizem felizes, que se dizem felizes com a sua vida. Hoje vamos conversar com duas pessoas, transantes e transarinas. Vamos ouvir umas verdades. Eu sou o Emerson Serra e esse é o Ouvindo Verdades. Hoje eu tô aqui pra conversar com esses dois jovens que se julgam transantes. Colocamos um nome fictício nele, vou chamar você de Raimundo e você de Raimunda, ok? Pra proteger a vaidade desses rapazes transantes, que eles também tem medo de assédio na rua. Então vamos conversar com você, começar com você jovem. Raimundo, né? Raimundo. Raimundo, isso aí. Raimundo, quando começou essa tarefa ser um transante? Quando você se descobriu um transante? Faz mais ou menos dois anos, eu era uma pessoa normal, não tinha nada disso. E eu comecei a assistir muitos vídeos do Emerson Serra. E aí eu comecei a entrar nessa vida. No começo foi um pouquinho, foi mais um pouquinho. Quando eu vi, eu não conseguia mais parar. Entendi. Raimundo, é você igual? Como que você iniciou nessa vida de transante com o seu? Ah, então, eu era casada e meu marido, sempre antes de dormir, colocava um pedacinho do vídeo do Emerson Serra pra gente assistir, pra dar um clima e quando a gente viu, era um caminho sem volta, né? E aí, hoje vocês se sentem, como você se sente hoje, Raimundo? Você se julga transante, você é um transante. Eu sou um transante, né? Eu sou um transante maníaco, né? Maníaco? Maníaco, eu não consigo ficar sem mais. Todo dia, toda hora, onde for, eu tô pronto. Tô pronto? Raimundo, você acha ruim ser uma transarina? Ah, é ruim porque dominou toda a minha vida, né? Perdi o trabalho, perdi a saúde. A minha vida é em função disso. Perdi a família. Raimundo, com que frequência você, como é que você fala, pensa... Com que frequência eu tô... Isso, com que frequência? Todo o tempo. O tempo todo? Tempo todo. E você, Raimundo? O tempo todo. Eu não penso em outra coisa, na verdade. E quando você acaba o ato, a lei, qual que é a frase que você usa, quando você acaba, tem alguma simpatia, alguma coisa? Só consigo fazer... Só o Ivar. E você, Raimundo? Ah, automática. Aqui transa. Ah, entendi. Então, mas você já procurou tratamento, alguma coisa? Tratamento? Sim. Pra quê? Pra parar de ser transando? Mas a minha vida melhorou mil por cento depois disso. Por que que eu vou parar? Raimundo, você escolhe o seletivo? Você seleciona? A minha peneira é só o aro. Tá certo. E você, jovem? Qual foi a sua primeira experiência? Com sexo? A primeira foi com Isabela. Isabela. Isabela era uma jumentinha que meu vizinho tinha. E eu sempre olhava ela me olhando diferente. Ela tinha um cavalgar diferente. Um cavalgar diferente? É, e aí eu lembrava do Emerson do Ceará. Olhando pra jumento. É. E aí eu pensei, eu acho que dá. E ela não reclamou. Ela até dava uma empenadinha no rabo. E começou ali. E tá ali em diante. Eu não consegui mais parar. Você sabe que isso é crime, né? Não. Não é. Ela não reclamou. Ela falava que sim? Ela falava que sim. Ela falava que isso é crime. Raimunda, você está casada ou está solteira no momento? Eu fui casada, mas aí meu casamento acabou também por conta disso. E agora eu estou solteira, bloqueando a vida aí. Eu estou bloqueando, exatamente. Eu estou bloqueando, você está transando. Me diga uma coisa, você que foi casada, você que tem experiência. As pessoas falam que o homem, que a mulher transa pra casar. E o homem casa pra transar. Você que foi uma pessoa casada, me explique. Isso é fato? É mito? É mito. Mulher é casa pra poder parar de embalada. Mas pra transar também. Pra facilidade, né? É fácil quando está casada? Fica ali na mão, sempre a mão, né? É só cutucar? Só cutucar. Um abraço pro garanteiro. Entendi. Proteção, Raimunda, você usa? Proteção? Só de mina. Tá certo. Eu fui fechado, né? Graças a Deus, né? Raimunda, proteção. Ah, é cavalo de índio, né? Hum. Só no pelo. No pelo eu vim e no pelo eu vou. Tá certo, é isso aí. O sexo é mais fácil... O que é mais fácil? Conquistar ou pagar? O mais fácil? Sim. Pagar, né? Pagar? Pagar. Você não é gastando muito com isso? Ah, minhas férias, décimo terceiro, vai tudo nisso. Tá te levando pro buraco. Não, eu acho que é um investimento, né? Eu penso que é um investimento, inclusive, eu preciso de um aumento, que eu não consigo mais parar. É, você fala pra mim, quando você fala pra mim que é um investimento, eu fico pensando no retorno que esse investimento te traz. Mas, no caso de ser um transante, o que é que isso te traz de retorno? Prazer. Muito prazer. Graças a Deus e ao Emerson. Isso aí. Vitor Robes, avião, o som tá pegando mesmo aqui. Deixa eu ver como é que tá o microfone aqui por dentro. Só um pouquinho, tá? No momento que eu fui sair pra passar o meu microfone, o meu cameraman flaga os dois numa conversa. Escutem. Você não cobra nada? Não, você cobra. Eu pago, né? Você pode me passar o teu lápis? Ah, sim. Você mora aqui perto? Eu moro aqui perto. Você quer uma carona? Eu quero. Pode ser agora também? Pode, eu conto que a gente faz. Então, assim que ele voltar a falar que você quer ir no banheiro, eu vou atrás. Ah, tá. O que você vai falar com um pouquinho, deixa eu passar o som rapidinho aqui. Vamos lá. Onde é o banheiro? Banheiro? É aqui a segunda porta à direita. Aqui. Então, espera ela voltar pra gente continuar, tá bom? Só um pouquinho, porque eu recebi uma ligação aqui, eu preciso atender aqui. Raimunda, pedreiros na obra incomodam? Ah, incomoda. Porque, na hora de serviço, o intervalo é muito curto, então é uma enganação. Ela esmete com a gente, mas nunca pode largar a careta pra fazer uso mesmo. Entendi. Raimundo, pra gente te encerrar, como eu descubro que eu sou, como as pessoas em casa que estão nos assistindo, como que ela descobre que ela é uma transante, uma transarina? Primeiro, ela só pensa nisso, em transar, em transar, em transar, não pensa mais em comer, ela não pensa mais em beber, ela só pensa em transar. E, segundo, você começa a uivar pra tudo. Qualquer coisa que te dá prazer, você faz um... É isso. São os primeiros sintomas. São os primeiros sintomas e dali pra frente você não consegue mais parar. Raimunda, pra mulher, quais são os primeiros sintomas, como que isso acontece? Ah, você começa pelos vídeos ali, você vai seguindo a lenda e começa com os vídeos mais leve, até chegar nos mais pesados, até chegar na casa da Gorete, daí não tem mais volta. Entendi. A casa da Gorete é o fundo do poço. É o fundo do poço. Entendi. Uma frase pra gente encerrar, irmão. Aqui transa. Uuuuh! Muito obrigado. Esse foi um Ouvindo Verdades. Qual é o mais ou será a lenda? Ao final da reportagem, nosso cameraman, na ida pro carro, ainda flagra o último a fé dos dois transantes. Ouvindo Verdades. Ouvindo Verdades. Ouvindo Verdades. Transcrição e Legendas Pedro Negri